E... e... e da má? E aí , zen, e atrás aí! De novo, vem atrás aí. Não tem, parece, é atrás. Tu viu, Macaco? Macaco tem mentira, dá para esta vinha. Foi, voltou aí. Olha de novo aí. Aí mesmo, é, mas e daí, pois, aí, vai ter visto. E daí, pois, você diz... E já, de novo, de novo, até nem faz isso aí, ó. Até aí, até aí, até aí, até aí, tem apertado, tá aí. Até aí.